Oi gente, Americatze em 60 segundos ou mais, quase um hashtag alerta filmão, é um filme que representa a Armênia na corrida dos Oscars 2024 de filme internacional, é um filme lindo, fofo, cruel, mas terno, é a história de um americano que, ao final da Segunda Guerra Mundial, vai para a Armênia, a terra dos seus antepassados, para se descobrir, e lá ele encontra os soviéticos, que são os donos da Armênia na época, e é preso logo de cara, porque primeiro ele é americano, é anticomunista, e ele tem muitas gravatas, o que é um absurdo, segurando a gravata, é um absurdo, uma pessoa tem muitas gravatas, e ele vai preso, porque, na verdade, quem manda ele preso também é o marido de uma mulher que conheceu o cara que fala inglês, é uma ideia boa, e ele passa o resto da vida dele na Armênia, enquanto a gente vê o filme, preso, e não fala russo para falar com os caras que dominam a prisão onde ele está, não fala armênio para conversar com os caras presos, mas ele descobre que pela janela da cela dele, ele consegue enxergar um apartamento de um casal armênio, que vive o dia a dia, e através desse casal ele vai aprendendo um pouco sobre como é ser armênio que eles fazem, e um monte de outras coisas, é lindo, assim, o filme, o cara só se fode, mas o filme é muito legal, é muito inteligente, esse pôster é lindo, principalmente porque tem esse cara, gato, mentira, E o filme não é um dos finalistas ao Oscar 2024, mas é um filme impressionante até, como eu disse, é uma comédia dramática, ou é um drama engraçadão, é mais uma comédia dramática sutil, não é filme de se matar de rir, nem de se matar de chorar, mas vale a pena.